Vamos partir para a ladeira do skate. A Nath vai ser o Marcos. E eu vou ser o outro Leandro, que vai fazer a narração. Foi! Lá vem o Marcos! Descendo o morro da vossa ovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau! Taca-lhe pau até ela em marcha agora! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe все amanhã! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau! Taca-lhe pau, taca-lhe du norms, taca-lhe eu tvåas mesmo na frente, o ciência e truas e o preço! Obrigada.